Quem me quer? Eu não te entrego pra ele por nada nesse mundo. Nem que ele me mate. Vamos fugir. Fugir pra onde, Oramel? Sei lá. Tem que ter algum lugar no mundo fora do alcance dele. Espero o Roberto chegar. O Roberto tem cabeça pra essas coisas. Sabe como é, comunista. A gente fica lá. Escondido. Espera juntar o dinheiro da passagem e a gente vai pra Hollywood. Sei lá, começa uma vida nova, juntos, eu e você. O caro lugar do mundo com você é Hollywood. Eu amo você. Eu não vou poder te dar uma vida boa. Pelo menos no início. Tendo você, não me falta mais nada. Você não me conhece, você não sabe. Pra mim não tem nada mais importante que o amor. Nada. Nada.